. 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 Você vai sair fuzilado, você entende? Eu posso até ser uma K E nessa fita agora o gando eu vou destravar Você entende que você é pivete Eu sou a K, você não é homem nem Se tiver quarenta e sete, vai vendo só Isso aqui é eficiência Amar não não traga a eficiência Você só mostra truculência E eu sei que o seu rap não tem o mínimo de essência É isso, então tem resposta Do outro lado, 2K na voz Quando quiser, DJ Esse aqui é o guerreiro Quer guerrilha então guerrilha, essência pra mim É rap e pra você é nardine Aí seu otário mano, cê é uma desgraça Vou te bater tanto mano, que só vai sobrar fumaça Aí cê tá ligado mano Eu já sou fiel, nem sendo uma fumaça Cê vai lá pro céu Aí cê tá ligado mano, esse é o interno Porque hoje o 2K é seu passaporte pro inferno Aí cê tá ligado que já tá bacana Cê é um otário, preferia o Santana Aí cê tá ligado mano, você é um otário Que agora não sabe fazer aqui no fuso horário Você fica me encarando mano Eu vou assim, pode tentar de novo Porque tá facinho Ô louco Terminou, começa 2K na voz Vamo que vamo Ei, ei, ei Foi o pequeno que baixou Mas tá baixando aqui Ó Pequeno que baixou mano Cê quer falar de essência Tira o seu nome da lista Cê fala de essência Cadê o seu som na pista? Não vi a sua qualidade Seu conteúdo Porque eu chego batalhando E agora te deixo puto Vai falar o que? Que tá gravando Mas essa fita Cê sabe mano Que eu tô te espancando Aí cê tá ligado Eu vou além O seu som tá gravando Sua derrota também Ontário Eu já vou aqui te atacando Porque o rap é muito bom Eu já vou exterminando Aí cê tá ligado mano Você é um cabaço E eu vou exterminando Raça De MC falso Aí Cê é falso na levada Aí cê tá ligado mano Explico na levada Aí mano Bagulho é muito louco Essa é ser densa Eu sou real Pode perguntar até do Ministério da Fazenda Não irei nem comentar essa A F19 tem resposta 30 segundos Ai meu Deus Um 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 Chega assim com a melhor Um 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 Já é evidente, vai vendo chapa Você é prepotente, e o que eu faço? Chapa, cê não vai pra frente Não vai pra frente, não é um cara sagaz Sabe que eu rimo, com certeza você já fica pra trás Sabe que agora é o seu filme Meu som tá gravando, tá vindo pedrada Não no lance de Léo, de Luiz Lins Mais suave, eu travo mais de Chavo Nessa fita agora é com certeza improvisado Entende, Chapa é vocabulário Pode trazer seu currículo que hoje eu tô dando trabalho Tudo fez sentido em mim Recursos humanos Aí, cês ouviram, cês tão ligados, certo? Pela ordem, barulho para a 2K Barulho para a F-19 2K está na fita